Muita gente me pergunta se Gustavo Lima e Cristiano Araújo eram amigos Eu vou mostrar toda a relação deles aqui pra vocês, roda a vinheta Olá Tânio Maneto, bom eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, o vídeo com os meus dois artistas favoritos, Gustavo Lima e Cristiano Araújo Não pode dar ruim né rapaz, então já deixa o dedo no like, vídeo bom demais Vamos bater aí dois mil likes nesse vídeo, comenta aí sobre esse vídeo o que você achou Se inscreve no canal, se você não for inscrito e segue a gente lá no Instagram Afinal muitos tentam compreender qual que era o status de relação entre Gustavo Lima e Cristiano Araújo Muita gente me pergunta sobre isso Então eu resolvi fazer este vídeo pra mostrar toda a relação aí que teve entre Gustavo Lima e Cristiano Araújo Desde participação de música, desde homenagem, desde falas em entrevistas Até uma briga que foi revelada pelo fotógrafo do Cristiano Araújo, eu vou colocar tudo aqui pra você Em relação a briga poucos entendem os desafetos profissionais né, no mundo da música Mas esses existem, podem ser interpretados de diversas formas Galera, vocês sabem que Gustavo Lima e Cristiano Araújo sempre foi um dos melhores cantores solo sertanejo do Brasil Claro, junto ali com o Luan Santana, porém Cristiano Araújo e Gustavo Lima tinham o mesmo público Então muita gente pensa que eles eram rivais, eram concorrentes, eram concorrentes sim do mercado né Mas não era que era rival, se odiavam né E muita gente comenta aqui nesse canal, quando a gente faz algum vídeo do Gustavo Citando o Cristiano Araújo, se o Cristiano estivesse vivo hoje em dia, ele estaria melhor que o Gustavo Lima Quero saber a opinião de você em cima disso Você concorda com isso? Comenta aí pra eu saber a opinião de você Pra começar a relação entre os dois aqui É legal citar que o Gustavo Lima participou do primeiro DVD do Cristiano Araújo em 2011 Foi quando o Cristiano explodiu pro Brasil inteiro né E o Gustavo já tava fazendo um barulho ali com o inventor dos amores e tudo mais Quem lembra desse DVD? Quando o Cristiano estourou com a música Efeitos com a participação do Jorge Porém, eu vou colocar um trecho aqui da música É Fato, que o Gustavo participou com o Cris Foi muito legal ver a humildade do Gustavo aí né Onde ele já tava fazendo um sucesso com o inventor dos amores Era um dos principais cantores ali de Goiânia, no mercado sertanejo já E ele gravar com um artista que estava começando Claro que teve influência ali do Jorge, teve influência de alguns cantores e empresários ali por trás Porém, é legal que o Gustavo aceitou participar da música Já pra falar da briga que eles tiveram né Pra quem não sabe, o Flannen que hoje é fotógrafo do Henrique Juliano E na época era fotógrafo do Cristiano Araújo Ele fez um livro chamado 11 Mil Horas Onde ele mostrou muitas curiosidades lá do Cristiano Araújo Ele também tem um capítulo onde ele revela uma briga do Gustavo Lima com o Cristiano Araújo Porém, é uma briga de amigos Teve mesmo essa rixa com o Gustavo Lima? Porque eles acabaram fazendo uma música juntos depois Sim, não antes né Ah, foi antes? É, eles tiveram uma música antes Goiânia é meio que um bairro de artistas que são famosos no Brasil inteiro né As pessoas foram criadas juntas ali Tocavam nos mesmos bares, frequentavam os mesmos lugares Então eles eram amigos sim O Gustavo deu uma força lá, participou do DVD dele De um dos DVDs E por alguma coisa, por algum motivo que eu não estava presente Por isso não tem explicando exatamente o que foi Eles se desentenderam e quando eu cheguei eles já não se falavam Mas que também entrou no livro muito mais pela intenção de perdão Que isso sim eu estava presente né Uma intenção de acabar com aquilo De resolver e tornar e virar amigo de novo Do que pela briga em si O Flanen revelou que não sabia o motivo da rixa, segundo o Flanen Mas que o Cristiano Araújo planejava conversar com o Gustavo Lima Ninguém sabe ao certo o que houve Eram amigos e de repente não eram mais Cristiano desconfiava que poderia ser coisa da equipe De um e de outro Afinal eram concorrentes Sabe quando fica aquela disse-me-disse O exemplo do Jorge Matheus com o Henrique Juliano Ai o Jorge Matheus odeia o Henrique Juliano e vice-versa Mas não, é concorrência de mercado E as vezes quem faz isso é o próprio escritório Que é o áudio mix contra a work show Sempre tem aquele embate né De mercado, de empresário Daquele ego de quem é o primeiro Quem é a melhor dupla e etc Sabe aquelas brigas bestas Eu vou ler um trecho aqui do livro Que é muito importante aqui do Flanen Que é onde o Cristiano queria fazer as pazes ali com o Gustavo Porém não deu muito certo Enfim, pra mim brigas não costumam ter certos e errados Na maioria das vezes O bom e o ruim quase sempre são relativos E dependem do ponto de vista Ou nesse caso Do lado em que se está De qualquer modo Não foi apenas o fato de ver no mesmo ambiente Aqueles dois artistas que me impressionou Mas sim a forma como se olhavam E as palavras do Cristiano naquele dia O Anútil e o Segurança saíram da casa Por algum motivo E ficamos apenas Cristiano e eu no camarim Como somos dois tímidos No meio daquela gente desenrolada Éramos os mais desenturmados ali E ele, olhando para onde estava o Gustavo Virou-se pra mim e disse baixinho o seguinte Rapaz, sabe que na hora que ele entrou Eu senti um frio na barriga E dei uma vontade de estender a mão e cumprimentar? Falou o Cristiano pro Flanen E o Flanen falou E por que não fez, mano? Eu ia adorar ver isso Disse eu com a esperança de ver aquilo acontecer na noite E aí o Cristiano respondeu Ah, fiquei com medo dele tirar a mão E esse povo todo perceber Aí ia ficar mais feio ainda Cheio de imprensa aqui, né? E aí o Flanen completou Eu vi no rosto dele naquele momento Aquele sentimento de quem é do bem Sabe como é De quando a raiva passa O tempo já curou as mágoas E apenas o orgulho impede a aproximação Eu sabia que ele não guardava rancor E que por ele voltaria a ser amigo do Gustavo Até porque admirava o jeito dele cantar E tinha gratidão pelo que viveram lá atrás Então é muito legal essa parte aí Que o Flanen falou Que essa briga foi mais Desencontrada, sabe? Não teve aquele momento dos dois conversarem E tudo mais Então galera, também já deixo sua sugestão aqui De próximos vídeos A gente tá tentando diminuir as polêmicas aqui E fazer mais vídeos assim De curiosidades Vídeos criativos pra vocês Beleza? Comenta aí Agora eu vou pôr um vídeo muito bom aqui Que aconteceu no Caldas Caltas em 2013 Quando o Cristiano Araújo Tava fazendo show E no final do show Ele chamou o Gustavo Lima pra cantar E o Israel Novaes, rapaz É muito bom este vídeo Pelo amor de Deus Deu dó também do Israel Novaes, né? Pra cantar junto com o Cristiano Araújo E o Gustavo Lima Tá sacanado, né rapaz? Tem que ser muito bom E chamar no peito E pro Israel ficou um pouquinho feio ali Eu tenho dois companheiros pra chamar aqui Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Meus companheiros das antigas Principalmente um deles Que a gente fez demais barzinho em Goiânia Chega pra cá Gustavo Lima e Israel Novaes Cadê os seis, meninos? Alô, Tren Ô, Cristiano Bom, menino? Você tá bom? Bom demais? Firme? Bom e bonito Oi, gente Ué Tá bom? O dia tá amanhecendo Eu já tava morrendo Saudade de vocês, viu? Que povo animado, hein, Gustavo Tá doido? Tá bebendo um ali, ó Vendo o seu show maravilhoso Ó, a gente ficou o ano inteiro esperando pra ficar aqui amanhecendo o dia no Caldas Ainda bem que era só você que tava bebendo, Gustavo Ainda bem, né, Israel? E aí? Foda? Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê? Vamos cantar o quê aqui? Vai puxando aí que nós vamos ir, meu irmão Venta o modo aí, vai Vamos quebrar tudo aqui Pega um Pega um B maior pra nós aí Vamos fazer essa aqui Porque a galera canta O Cristiano também canta Essa aqui nós cantávamos nos barzinhos lá em Goiânia Lá no Sofia Lá no Cozi Lá no Debu Lá no Tchau Bela Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Cachaça! Fala, Israel Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Lá no Tchau Eu tenho medo de te dar Teu coração de mesmo De confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Me disser que não te quero Conegando as aparências Espaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Só sei que te quero Chega de mim Bom galera, o próximo momento foi quando o Gustavo Lima foi no Porchat E ele comentou Lembra da polêmica do Zeca Camargo Que ele faltou com respeito com o Cristiano Araújo Que nem sabia quem é Cristiano Ele falou na Globo Falou fazendo uma matéria Faltou totalmente com respeito E foi quando o Gustavo defendeu o Cristiano Vou colocar um trechinho desse vídeo aqui Que é muito bacana Gustavo Lima e você Zeca Cara, eu respeito muito o Zeca Pelo profissional que ele é Pela pessoa que ele é Mas assim Devido àquele episódio do Cristiano Araújo Que foi um grande sucesso Um menino que já estava fazendo sucesso pelo Brasil inteiro E acabou tipo Desdenhando do menino Porque ele falou no video show Fazendo pouco Foi pouco o caso do menino Que já estava conquistando o Brasil inteiro Eu acho que esse é o problema de muitas pessoas Que moram de frente para o mar E de costas para o Brasil Que não sabem de nada o que está acontecendo no Brasil E para você ver que o Gustavo não queria continuar essa rivalidade entre os dois Foi quando o Gustavo chorou no palco Ele participou de uma música Para quem não sabe Fazendo homenagem aí Para a Lana e para o Cristiano Na música do Gabriel Gava Eu vou colocar um trechinho aqui do Gustavo participando E para finalizar galera Depois de um ano do falecimento do Cristiano Araújo O Gustavo Lima postou uma foto no seu Instagram Relembrando né E mandando uma mensagem muito importante De saudade e tudo mais Para o Cristiano Aí é para mostrar para as pessoas Que não existia rivalidade né Se existia Era concorrência de mercado De cantor solo e tudo mais Mas era mais da produção Do que entre os dois cantores mesmo Acredito que os dois eram muito amigos E eles queriam resolver a situação Infelizmente Não conseguiram resolver Mas eu acho que o Gustavo Sente no coração Não sente raiva nenhuma Não sente maldade Tem gente aí Tem outros canais aí Que falam que Os dois se odiavam Não se odiavam nada Era coisa desencontrada Brigas desencontradas Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o dedo no like aí Sempre bom falar do Cristiano Araújo né Relembrar ele aqui Ainda mais com o Gustavão Deixa o dedo no like Comenta aí o que você achou Se inscreve no canal E tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho Vamos E tchau